O 4-0-6 até o tempo de sair informado? Elas estão... a gente está avisando elas ao sul de Porto Alegre. Mais ou menos na praia 320. Elas já passam 5 vezes, somem, apagam e... Fusam... E aparecem novamente. Mas a gente está avisando já faz mais de meia hora. Perfeito, obrigado. Obrigado. Elas apareceram ontem, então nem nós estávamos aqui, mas elas aparecem nem nós e nós estamos para o norte. Elas estão na nossa cauda, não dá pra ver. Vou voar aí. Valeu.